Não lavar dentro da vagina. Não pode ser lavado dentro da vagina. Nessa parte onde é o canal vaginal, porque aqui dentro existem lactobacilos. Esses lactobacilos vão produzir ácido lático e eles fazem uma proteção importante para a nossa vagina. Eles vão ajudar a não deixar desencadear doenças, vaginites, vaginoses. Então a gente não pode tirar essa proteção. Então nada de colocar o dedo lá dentro com um sabonete íntimo para limpar, ok? Outra coisa, lavou a pepeca toda, enxagou e agora está pronta para sair do banho. O que você tem que fazer? Secar bem essa pepeca. Porque se você deixar úmido esse local, vai ter assaduras, vai ter irritabilidade. Seque bem as dobrinhas. Seque entre os pequenos lábios e os grandes lábios e seque aqui no teu clitóris, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.